Eu acho que é não ter medo ou vergonha de conhecer pessoas novas e de tentar fazer coisas. Eu acho que não ter medo, eu acho que é uma... Porque muita gente pensa, pô, vou fazer, mas fica meio com medo, sabe? Às vezes por não querer arriscar, por não perder. Por exemplo, às vezes pode ser financeiramente, tu fala, nossa, se eu botar aqui eu vou perder e eu vou acabar sem. Então fica meio com medo, às vezes fala assim, não, mas é muita gente tentando fazer isso. Então eu tenho vontade, mas é tanta gente fazendo, eu não vou fazer. Eu acho que isso é uma coisa, não ter medo de fazer as coisas, sabe? Eu acho que a gente tem essa vida para a gente fazer as coisas, porque se a gente não fizer agora, a gente vai se arrepender, eu acho, para o resto da vida.